J.P. começa, do S te responde, fechão tá se levantando. Gel em álcool. Vai, vai, o caixa abaixa no grito. Aê, levanta a mão aí, rapaziada, só quem passou os odorantes hoje. Aê, levanta a mão, na hip hop, mas tem que ser cheiroso, hein. Levanta a mão, levanta a mão, todo mundo e vem, 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 vem. E aí, só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, vai ficar ou vai correr? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E aí, só de fato. Eu nunca me importei com a sua localidade, mesmo você sendo do oeste. Eu sou Guarulhos, eu não sou sul, norte ou leste. Eu sou o meu próprio estado, minha própria bússola. Eu faço a magia nesse beat, tipo a Úrsula. Eu vejo o urso lá, não tô hibernando, eu tô invernando. Eu tô fazendo tipo Dante, eu tô infernando a sua vida e acabando. Mandando para o subsolo, tipo eu subsolo. Nesse flow, eu que decolo, eu faço o meu. Eu faço o próprio, eu sabe que é só desgosto. Eu decolo, por isso eu faço oposto. Mas sabe por que que seu papo é torto? Guarulhos vai ser conhecido por isso, senão a porra do aeroporto. Guarulhos não é só a porra do aeroporto, mas se você vai a aerodinâmica do SGR no topo. Então presta atenção, parceiro, assina a atividade, porque eu chego, demonstro a minha liberdade. Essa é a fita, parceiro, sem contar com a sorte, bate de frente do oeste, cê vem de Charlotte. Pode ir pra parceiro, se ilude, fuma um chá, mas não tem conhecimento, habilidade e atitude. Mas presta atenção, parceiro, se prepare, chega na sessão pesadão do oeste Rastafari. Sua casa cai, MC do Paraguai, paga de monstro quando lançar o hit bom igual Dubai. É essa a fita, essa é a minha proposta, tá de meiota, filmando sua derrota, então olha o XJ. É isso, caralho, barulhos desse primeiro round, pô! E ae família, por ordem de rima, quem gostou das rimas do JP faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pro do oeste. É isso, o oeste é um a zero, certo? Tudo que vai, volta! Vamo lá, hein! Vamo puxar o grêmio, vai nos mais, família! Vamo lá, hein! Vamo puxar o grêmio, vai nos mais, família! Ei, terminado! Pode ir pra, pode puxar! Ae! Todo mundo, hein! Eternizando o sabotage, o sistema eu vou sabotar, vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Cê ama o hip hop, coloca sua mão pro ar, vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! E trem, uou! 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 Tem que ser batendo, mas tem que ser batendo, mas tem que ser batendo disciplina O que eu do oeste é uma fábrica de rima! Chega o rim, mano, pesado no beat! Cê tá com muita marra e nem é o Speed Freaks! Presta atenção, parceiro, na improvisação Que hoje o seu túmulo é subsólio, ó! Calçadão! Ya, 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 hã, 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 hã Eu tô há tanto tempo nisso, antes de hype eu renesci Vou morrer no calçadão, vou morrer onde eu nasci, onde eu creio, minha raiz Você é o infeliz, mas sabe porque que a sua rima não condiz? Você tá dando bote, só que o Jota te bate Hoje eu vim de Charlotte, a poesia é de Charlotte Cê tá ferrado, o Jota sempre vai mostrar o verso estruturado Eu vou fazer um som com o Jota, foda igual Dubai Eu fiz o Dubai dois cuzão, e o seu som quando que sai? Uou! 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 Cê tá ligado que eu tô assim? Os seus ouvidos não se agradou com o meu som Não é porque não te agradou que a porra do meu som não é bom Tensiro! 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 É, levanta a mão geral, levanta a mão aí rapaziada Geral, geral, geral Mas é cachorro vira lata Nós pija no entrante o que vocês querem ver? SACRE! Só levanta a mão quem passou desodorante O que vocês querem ver? SACRE! Uou! 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 Não perdi a linha não, parceiro Na improvisada, não desmereci seu corre Só tô relembrando de umas fitas passadas Mas tá ligado, parceiro? Aqui eu sou kamikaze Te mato na sessão, tem um bom conteúdo na atividade Só suporte insuportável Já percebi que você é fraco e seu ego é instável Mas sabe que você é meu freguês e tá a esmo Relembrando do passado, cê quer que eu te lembre mesmo? Lembrando mesmo, o meu rap é estável E você que só aparece no clipe com a boneca inflável Eu não desmereci seu som não, porque eu sou da Faia House Você é ladrão de bica, o famoso Faia Mouse Eu só apareço no clipe com gente da minha gente sem treta Com mina preta que sabe entender o que é consciente Então foda-se se a boneca vai ser inflável É para as mina preta pra não ver as mulheres instável É aí que você se complica, parceiro, na caminhada Não é usar estereótipo pra mulher ser ousada Nessa fita, meu parceiro, esse é o declínio Cê tá ligado que o do oeste chega na sessão e sabota seu raciocínio Sai daqui, antes que eu te enterre Não é estereotipada, mas sabe, antes que berre Não vai ter o berro, por isso que aqui não berre Eu não vou estereotipar rimo de Marielle até Mariana Ferrer Mas eu rimo na sessão também mantendo experiência Estilo Mariana Félix no Islan Resistência Então pega atenção, parceiro, a rima vai e é cruel Enquanto eu rimo daqui ao céu, na praça Roosevelt Família, terceiro round daquele jeitão, moleque rimo demais, mano Por ordem de rima, quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Diferentemente barulhos, barulhos pro do oeste Só pra confirmar, quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Oeste Pra mim tá um pouco mais alto pro JP, mas vamos levantar a mão aí, certo? Vamos tentar fazer no visual e votar em um MC só Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do JP, certo? É isso, só uma mão e segura Fechou, pode abaixar Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Doeste, certo? É isso, deu claramente JP JP, próxima fase Parabéns ao Doeste Caramba É isso